No ano de 2004, a Força Aérea Brasileira, que sempre busca estar na vanguarda tecnológica entre as Forças Armadas Brasileiras, resolveu realizar pesquisas para desenvolver um artefato explosivo com alto poder de destruição que pudesse ser usado de maneira decisiva para defender o país contra uma invasão estrangeira. A FAB resolveu então trabalhar no desenvolvimento de uma grande e poderosa bomba termobárica, tendo em vista o grande poder de vencer guerras e mudar o curso de batalhas que este tipo de arma deu aos seus operadores durante os vários conflitos em que foi empregada. A missão para o desenvolvimento deste armamento ficou a cargo de engenheiros e cientistas militares do IAE, o Instituto de Aeronáutica e Espaço de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Era o início do projeto Trocano. Estes militares tinham prazo para desenvolver o armamento e seus primeiros protótipos.